Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa décima aula, já são 10 aulinhas da nossa série de controles para empresas que a gente está aprendendo a construir esse formulário, já criamos o formulário, a parte visual dele, um pouco da inteligência já conseguimos carregar aqui um pouquinho da nossa caixa de listagem, os botões já fazem algumas coisas então a gente já está conseguindo fazer bastante coisa ao longo dessas 10 aulas lembra que se você perdeu alguma aula, se quiser revisar, tem aqui na descrição um linkzinho para você acessar a série de controles para empresas que tem todas as aulas e todos os arquivos e também tem o arquivozinho que eu estou utilizando na aula de hoje agora chega de blá 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 e bora começar o conteúdo da aula de hoje que a gente vai ver como a gente começa a construir essa partezinha aqui, a nossa aba de estoque vou fechar, abrir aqui no nosso Excel a nossa aba de estoque o que a gente tem aqui? Simplesmente números só que como é que a gente chegou nesses valores? O que eu quero ter aqui na minha aba de estoque? todos os produtos que eu tenho, tanto aqui em compras quanto em vendas se eu for dar uma olhada aqui em compras, o único produto que eu tenho até agora é o produto 1 se eu for dar uma olhada em vendas, o único produto que eu tenho é o produto 1 também então beleza, aqui no estoque o único produto que eu tenho que ter é o produto 1 show de bola depois disso eu tenho que preencher o que? compras, quais são as compras? eu tenho que vir aqui na aba de compras, somar todas as quantidades se o produto for o que? produto 1, beleza 500, produto 1, show de bola 500 vendas, fazer a mesma coisa só que ao invés da aba de compras eu tenho que ir na aba de vendas aba de vendas veja aqui a quantidade só que eu vou considerar todo mundo? não, só quem for produto 1, 500 beleza compras 500, vendas 500 estoque, nada mais é do que quanto eu comprei menos quanto foi vendido eu tenho zero de estoque e o outro passo seria colocar as informações que eu tenho nessa aba criar uma tabelinha tipo a que eu tenho aqui só que aqui na aba de estoque então eu vou ter produtos, compras, vendas e o estoque atual e toda vez que eu entrar nessa aba isso daqui tem que ser atualizado porque eu posso ter realizado uma compra mas eu não quero atualizar o estoque eu posso ter realizado uma venda eu ainda não quero atualizar o estoque, não precisa eu só quero atualizar ele quando? quando eu clicar aqui cliquei aqui, eu quero que ele atualize tudo pra mim e a gente vai usar o VBA pra fazer isso pra gente show de bola vamos ver qual vai ser o nosso primeiro passo vou fechar aqui Alt F11 pra gente abrir o nosso VBA e aqui tá cinza porque não tá nada selecionado clicar aqui no mais e a gente tem, ó mod atualizar caixa de listagem duplo clique tem o que aqui? o que a gente fez ao longo das últimas duas aulas? caixa de listagem de compras caixa de listagem de vendas caixa de listagem da aba caixa e a gente vai ter um formuláriozinho desse uma macrozinha na verdade, ó Ctrl C vou vir aqui embaixo Ctrl V atualiza caixa de listagem e estoque perfeito e aqui a gente vai fazer aquelas mesmas substituições que a gente tinha feito tudo que eu tiver vendas vai virar estoque porque vendas é o nome da minha aba e estoque é o nome da aba que a gente tá fazendo agora como é que eu faço isso? seleciona Ctrl L de lagartixa vem aqui muda vendas substituir para estoque que ele vai poupar o nosso trabalho de mudar aqui 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 cadê mais? aqui embaixo aqui 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 também então tem vários lugares onde a gente teria que mudar isso daqui salva bastante tempo texto selecionado substituir todas ó nove substituições que a gente teria que fazer ok pronto aqui já tá basicamente aquele modelinho de carregar a aba de a nossa caixa de listagem da aba de estoque show só que isso daqui ele pressupõe que eu já tenho todas as minhas informações aqui só que diferente da aba de compras vendas e caixa que eu não tenho que fazer nenhuma conta ou seja as informações já estão preenchidas aqui eu só quero trazer elas para dentro do meu formulário o que eu tenho que fazer na aba de estoque? eu tenho que conferir se tô com todos os produtos aqui se eu tô com todas as compras aqui de cada um dos produtos se isso aqui tá atualizado e também se as vendas estão atualizadas então vamos ver como é que a gente faria isso antes da gente chegar nesse passo vamos concluir o que a gente já tinha feito imagina que isso daqui esteja atualizado beleza como é que eu vou jogar isso daqui lá dentro do meu formulário? pô dia tá aqui ó mole já tá prontinho o nosso código a gente só precisa revisar para ver se ele faz sentido show de bola então vamos fazer isso ó aba de estoque aba de estoque cheat de estoque show aqui a gente tem última linha calma aí que eu vou dar um zoom nessa tela que eu acho que eu tirei um pouquinho do zoom então ferramentas opções formato do editor e aqui 16 eu vou deixar com muito zoom vou botar 24 eu não lembro quanto é que tinha acho que 24 fica melhor show é ficou legal coube tudo aqui fica bem próximo agora então voltando última linha a gente tem o que? abre estoque vai lá embaixo ctrl seta pra cima pega a linha show quantas colunas eu tenho? 9 se eu não me engano são 4 olha lá 1, 2, 3, 4 termina na coluna D então ó 4 aqui a gente vai ter que fazer o que? mudar isso daqui porque aqui a gente tem 9 tamanhos de colunas eu vou botar isso daqui ó vou botar 100 100 100 100 4 vezes só vou apagar o resto show de bola e aqui row source onde é que vai entrar onde é que vão entrar as informações eu vou colocar estoque de A2 até I não a última coluna é a coluna D então mesmo passo a passo que a gente tinha feito pra compras pra vendas e pra caixa agora a gente tem aqui no estoque ó vou dar um ctrl B se eu abrir meu formulário isso daqui já vai estar carregado? pensa aí na resposta se quiser até comenta essa resposta aí e fala Diego no momento tal do vídeo você fez a pergunta minha resposta é tal manda lá e aí depois você vê como é que é o gabarito ó formulário se eu vier aqui em estoque ainda não tá carregando agora se você respondeu sim você já sabia por que não se você respondeu não se liga só por que ele ainda não carregou porque ó alt f11 a gente criou a macro só que a gente não falou quando que essa macro tem que ser executada ela tem que ser executada quando o meu formulário for inicializado quando ele for aberto botão direito exibir código lá embaixo a gente tem a nossa macro que é executada toda vez que a gente inicializa o nosso user form aí tá lá caixa de listagem compras vendas caixa eu vou fazer a mesma coisa com estoque vou salvar minha planilha ó ctrl B de bola voltar aqui ó formulário e tá aqui ó estoque agora sim ele tá atualizado repara que eu ainda posso aumentar um pouquinho o tamanho de tudo até se eu quiser aumentar a fonte porque ó nas outras a gente tinha muitas informações olha a quantidade de colunas muita coluna muita coluna aqui não só tem o 4 eu posso deixar essa fonte maior ou eu posso aumentar o tamanho das colunas ou os dois e aí de novo vai do seu gosto e você já sabe já tá careca de saber como eu posso fazer cada uma das coisas vou fechar alt f11 módulo atualiza a caixa de listagem para a gente aumentar a largura das colunas só vir aqui ó 125 25 25 25 Diego você colocou 125 sei lá eu chutei 125 aí eu vou testar duplo clique no formulário se eu quiser aumentar o tamanho da fonte clica aqui vem em fonte três pontinhos e é só a gente selecionar uma outra fonte aqui como 16 ok salvar aqui ó play para executar ó já ficou mais legal eu acho que o tamanho ficou bem bacana 125 125 125 e aqui também ter o que? tudo certinho com o tamanho maior da letra eu achei que ficou legal esse 16 ó um pouquinho maior do que aqui porque aqui a gente não tem tanta informação uma outra coisa que eu posso fazer é puxar essa caixa de listagem para ir até o finalzinho aqui ó repara as outras essa daqui até tá demais essa daqui também tá demais não lembrava dele tá assim essa daqui tá certinho vou ajustar isso daqui ó vou minimizar voltar isso aqui ó até lá embaixo sobrar um pouquinho caixa aí a caixa tava certinho beleza vendas também tava certinho ué só ali na visualização mesmo que ele ficou um pouquinho estranho e aqui ó se a gente quiser deixar exatamente o mesmo tamanho é só a gente ver aquela propriedade ó height 215 aí eu vou vir aqui ó vou colocar isso daqui também 215 e aqui a gente vai colocar o caixa é porque ele é diferente a caixa se eu não me engano ele é maior cadê vendas caixa é o caixa é maior então a gente vai deixar ele assim mesmo vou dar play agora ficou legal com a rolagem ali embaixo estoque ficou legal vendas ficou legal compras ficou legal show de bola é só a gente ir fazendo esses ajustes finos então ó estoque já está sendo atualizado aqui o que a gente precisa fazer agora qual que é o próximo passo atualizar essa parte aqui ó de trás que a gente tem então vê quantos produtos a gente vai ter vê qual é a compra de cada um desses produtos venda de cada um desses produtos e o estoque de cada um desses produtos então show altf11 módulo atualizar caixa de listagem o que a gente tem que fazer antes da gente colocar as informações que eu tenho nessa aba dentro do meu formulário na caixa de listagem o que eu tenho que fazer eu tenho que conferir se todas essas informações estão certas então vamos lá a gente tem quatro passos um, dois, três, quatro o passo número um o que a gente vai fazer toda vez que a gente for cadastrar uma compra então ó formulário quando a gente vier aqui em compras adicionar eu vou fazer uma verificação o produto que eu estou adicionando que eu vou colocar aqui ó produto 5 ele já existe lá no meu estoque aí a minha macro vai fazer o que? vai vir aqui no estoque e vai procurar existe? sim preciso cadastrar? não agora ele não existe? aí sim a gente cadastra então esse passo número um eu vou desassociar ele da nossa macro de atualizar cadê? atualizar a caixa de listagem de estoque ele vai estar vinculado ao adicionar um novo produto por que aquilo? ele só precisa incluir um novo produto aqui quando eu fizer uma compra se eu fizer uma venda ele precisa tirar o produto? não ele tem que estar aqui com o estoque zerado beleza então ó passo número um a gente vai fazer mais pra frente então a gente sempre assume que isso daqui está atualizado essa primeira parte agora passo número dois o que a gente tem que fazer? para cada um dos produtos que eu tenho aqui cadastrados o que eu vou fazer? eu vou procurar na aba de compras quantas unidades foram compradas desse produto beleza como é que eu faria isso aqui no Excel? eu utilizaria a fórmula soma C igual soma C beleza repara os argumentos dessa forma intervalo critérios intervalo de soma então repara o que eu vou ter que fazer intervalo e critério quais são esses argumentos? lá na aba de compras qual é o meu intervalo? é o intervalo onde eu tenho que fazer alguma verificação como assim? vai ser o meu intervalo de produto é o intervalo que eu tenho que fazer alguma verificação ah beleza é aqui onde eu vou ter todos os meus produtos e eu vou fazer a verificação de se esse produto é igual ao produto que eu estou analisando perfeito a gente está analisando agora qual produto? produto 1 então o meu intervalo é onde eu tenho todos os produtos para eu poder verificar se é ou não o produto 1 beleza ponto e vírgula critérios é exatamente o produto que eu estou analisando então aqui na aba estoque o produto que eu tenho aqui nessa celulazinha da esquerda só que a minha fórmula está tapando essa informação então o que eu vou fazer? eu vou clicar aqui em cima e eu vou botar uma setinha para baixo agora sim está vendo que a minha fórmula chegou para o lado? esse é o meu produto então até agora a gente tem o que? eu quero analisar a coluna E da aba de compras que é onde eu tenho todos os produtos eu só vou considerar quem for o produto 1 beleza então ele vai ignorar todas as outras linhas só vai considerar a linha que for o produto 1 ponto e vírgula e ele vai somar qual coluna? aqui na aba de compras eu quero somar a coluna de quantidade então recapitulando eu falo para ele olha a coluna E inteira dessa coluna eu só quero que você considere as linhas que forem iguais a estoque A2 o que a gente tem lá? produto 1 beleza então a única linha que ele vai considerar é a linha 2 só que eu quero que ele some qual coluna? a coluna de produto não faz sentido eu quero que ele some a coluna de quantidade pronto só tem aquele 500 show de bola vou fechar parênteses vou dar um enter tá lá 500 bonitinho agora para eu calcular a quantidade de vendas e para deixar mais 100% claro se você quiser ver no detalhe com mais exemplos como é que funciona essa soma C pedir para o pessoal da edição colocar aqui para você um cardzinho explicando soma C uma aulinha que provavelmente é o João te explicando isso daqui em mais detalhe com mais tempo com mais exemplos mas a gente fez aqui para compras para vendas a lógica é exatamente a mesma só que ao invés de buscar na aba de compras a gente vai buscar na aba de vendas repara só como é que é igual soma C tab aba de vendas onde é que eu tenho os produtos? coluna E ponto e vírgula dessa coluna eu quero considerar qual produto? estoque é essa daqui o produto 1 ponto e vírgula beleza estou considerando dessa coluna só o produto 1 qual coluna que eu quero somar? quantidade fecha parênteses dá o Enter 500 e o que é o meu estoque? uma conta muito simples igual compras menos vendas Enter perfeito essas são as fórmulas que a gente vai ter que fazer para preencher as células da coluna B as células da coluna C e as células da coluna D de dado perfeito então vou pegar a fórmula soma C a fórmula soma C e depois uma fórmula muito simples e colocar isso lá dentro do VBA vamos fazer isso vou vir aqui duplo clique vamos criar essas fórmulas primeiro onde é que eu vou cadastrar essas informações? eu vou cadastrar nas células que estão na linha 2 e na coluna 3 na coluna 2 desculpa 3 e 4 então vamos fazer isso daqui abstock ponto cells linha qual é a linha? 2 e aqui qual é a coluna? 2 ponto velho vai receber o que? uma fórmula vou deixar aqui como fórmula só para a gente escrever todas as linhas então Ctrl C Ctrl V e aqui a coluna 3 e aqui a coluna 4 essa daqui é aquela parte que a gente tinha o que? as compras essa daqui é a parte de vendas e essa daqui é a parte de estoque show de bola aqui faltou colocar o 4 show agora está tudo certinho qual que é essa fórmula que a gente vai colocar aqui dentro? ah Diego é um soma C que pega o intervalo de compras coluna E volta na aba de estoque e pega a célula que está na coluna 1 e depois considera o intervalo F da coluna de compras beleza então um detalhe que a gente vai precisar trazer a aba de compras para dentro da nossa macro vou voltar aqui ao invés de ter só a aba estoque eu vou fazer o seguinte a aba compras as object a aba vendas as object perfeito aqui ao invés de definir um só eu vou definir um um beleza compras compras vendas vendas perfeito agora eu vou poder me referir à aba vendas compras estoque aqui dentro eu poderia colocar direto os títulos vendas? poderia mas é mais simplesinho principalmente se for escrever várias vezes colocar assim com uma variável mas poderia fazer direto também não tem problema então vamos lá como é que a gente usa uma função do Excel dentro do VBA? a gente tem que usar esse aqui worksheet function que é como se fosse uma função da nossa aba da nossa planilha aqui que a gente tem e pra você ver isso daqui no detalhe com vários exemplos de novo pedir pra galera colocar um cardzinho aqui com aula de worksheet function pra você pegar todos os detalhes mas eu vou te explicar aqui também como é que funciona você coloca lá worksheet function ponto o nome da função que você quer escrever a gente já viu que a gente vai usar o soma C só que aí tem que usar em inglês como é que é soma C em inglês? sum if dá um tab abre parênteses eu tenho exatamente aquela mesma função que eu tinha no Excel aqui dentro do VBA então qual que vai ser o meu primeiro argumento? o intervalo da coluna é da aba de compras como é que eu faço isso? aba compras aqui eu posso escrever até o final ou apertar compras espaço ponto range é 2.0 fecha aspas fecha parênteses assim é que eu falo para o VBA que eu quero a coluna E da aba de compras beleza virgo qual é o produto que ele vai considerar nesse intervalo daqui o produto que está onde? na aba de estoque na célula que está na linha 2 e na coluna 1 então vou copiar isso daqui ctrl c ctrl v coluna 1 linha 2 coluna 1 linha 2 aqui ele deu um problema na hora de salvar minha planilha depois eu salvo isso daqui de novo sem nenhum problema beleza então da nossa fórmula F2 coluna E da aba de compras show célula A2 da aba de estoque agora coluna F da aba de compras vamos voltar lá vou copiar isso daqui vírgula e ele fala último argumento ctrl v coluna F coluna F fecha parênteses está tudo certinho agora vou fazer a mesma coisa vou copiar essa fórmula porque vocês já viram que a estrutura é igualzinha para a aba de Vênus eu só tenho que mudar vou voltar aqui ao invés de aba compras é a aba Vênus é a coluna E a gente já confere e aqui Vênus vou voltar aqui coluna E A2 coluna F igualzinho só muda de compras para Vênus então perfeito já tem aqui certinho e agora para fechar o que a gente colocou na outra a gente usou uma fórmula do Excel não a gente só fez o que igual coluna B linha 2 menos coluna C linha 2 vamos fazer isso daqui o que é coluna B opa deixa eu fechar isso aqui o que é coluna B linha 2 isso daqui então ctrl C ctrl V o que é coluna C linha 2 coluna C linha 2 é isso daqui então opa selecionar tudo aqui menos isso daqui pronto já está certinho toda vez que isso daqui for executado agora ou seja toda vez que eu abrir meu formulário ele rodar essa macro ele vai atualizar com valores e não fórmulas como a gente tem aqui fórmula fórmula e fórmula ele vai colocar 500, 500, 0 que aí deixa a nossa planilha muito mais rápida muito mais eficiente toda vez que o formulário for aberto vamos testar isso daqui antes eu vou tentar salvar ctrl B acho que agora ele salvou deixa eu tirar o salvamento automático beleza formulário quando eu venho aqui em estoque ele já tem que ter feito isso daqui vou fechar quando eu venho aqui 500, 500, 0 muito rápido só o tempo de abrir o formulário ele já faz essa continha e o próximo passo vai ser a gente fazer o que? cadastrar um outro produto para que? ver como que a gente tornaria automática essa atualização para vários produtos então se eu tivesse produto 2 produto 3 produto 4 e por aí vai como é que essa minha macro que está aqui ficaria mas eu vou deixar isso para quando? para quando a gente tiver feito a nossa macro de adicionar compras e aí o que a gente vai fazer quando a gente for adicionar uma compra então estou adicionando aqui o produto 5 o que eu vou ter que fazer? ir lá na aba de estoque e fazer aquela perguntinha tem o produto 5 nessa aba? tem então não tem que fazer nada agora não tem o que eu preciso fazer? cadastrar o produto 5 e quando eu tiver mais de um produto o que eu vou ter que fazer? essa minha macro daqui vai ter que estar diferente porque essa macro só está atualizando a linha 2 então a gente vai ter que tornar isso automático para atualizar todas as linhas mas como a gente não precisa agora não faz tanto sentido fazer depois a gente faz que vai ficar muito mais claro então galera fechamos aqui a aula de hoje e você já sabe quando você terminar a aula o que tem que fazer? diz aqui embaixo que você chegou até o final hashtag até o fim de eu que eu vou saber que você começou e terminou a aula lembra de deixar o like no vídeo se você gostou obviamente e ajuda esse vídeo a chegar a muito mais pessoas se inscreve no canal e clica no sininho se ainda não for inscrito e te vejo na próxima aula na décima primeira aula da série de controles para empresas